Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu não enxergo, me canto, foi quebrado Não vou adivinhar, diga-me a ser amado Eu não aceito, não eu perco, um amor despedaçado Você não soube entender os meus adeus Se nada mentira entreguei em suas mãos Mas sempre por te dizer, me troco sem querer E agora perdeu o perdão, só que a culpa é fechada de seu coração Se não tiver o que ser, do reino e do alto Vamos começar bem agora Coloque esse coração pra cantar que eu quero ouvir o contínio E a grande diz assim, vem E só pegar, não vá chamar Sonhos queridos, não se engana, não se engana É que eu não sei se é Eu não sei se é, mas morro é que é Ele eu sou, já vai nunca mais E só pegar, tudo no nosso mar Somos queridos, não cura, não se engana É que eu não esquecer, não vou atrás Ele eu sou, já vai nunca mais Você não soube entender os meus adeus Você não soube entender os meus adeus E em suas mãos Eu sei não te dizer Eu não pensei querer E agora eu pego o perpão Chego a culpa do meu coitado do seu coração Eu sei não te dizer Eu sou proibido a você Solta esse coração Solta a voz e canta assim Quero ver, 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 ver Cristão, verdade Eu sou proibido a você Eu sou proibido a você Que maravilha! Que maravilha! Melhor me esquecer Não vou até lá atrás Ele eu juro Juma nunca mais Quem está perfeito Não vou até lá mais Somos feridos Não curam o sal Melhor me esquecer Não vou até lá atrás Ele eu me esquecer I useful Toda a vocês Como é a minha amiga Boa! O amor, eu faço de loucura se você quiser Sigo de bandeja pra você mulher Sou uma tinta feliz e mais apaixonada Foi esse amor que entregou a minha vida Eu tô em tuas mãos Abrindo todas as portas no meu coração Que preto e verna voltou a qualquer parada O amor, eu tô em tuas mãos Voltamos no fogo e pura essa paixão Eu segui no sangue e no coração Eu juro que as mãos vão ficar Eu tô em tuas mãos Eu amo você